O Fortnite sempre tá lançando novas skins, skins essas criadas por eles mesmos, por empresas terceirizadas ou até mesmo por fãs E obviamente galera a gente precisa de uma ideia, uma concept pra poder fazer uma skin E hoje foi vazado várias e várias skins, concepts, skins essas que algumas já chegaram ao Fortnite com algumas mudanças e outras que ainda nem chegaram E hoje eu vou mostrar tudo isso pra vocês, porque pode mostrar skins que vão chegar no Fortnite e também skins, quem sabe, no próximo passe de batalha Então já clica no like até ele pegar fogo e se inscreve aqui embaixo, ativando o sininho das notificações Porque são vídeos todos os dias às 11h30, eu tenho certeza que você aí não vai querer perder nenhum, então já se inscreve aqui embaixo pra não perder nada Essa daqui é a loja de itens do dia de hoje, vai lá em apoio criador e coloca lá o código castor É sério rapaz, o Mutano está pedindo pra você apoiar aí, então apoia o código castor na loja e bora pro vídeo Seguinte galera, na última temporada com certeza você ficou sabendo que foi vazado algumas skins Eu até trouxe um vídeo aqui no canal mostrando essas skins que tinham sido vazadas em antecipado Na verdade era concepts, concepts feitas por uma empresa chamada Kevuru Games E olha só, eles fizeram algumas skins, a gente clica aqui em Fortnite e mostra aqui ó, a skin do leão, a skin do leão aqui Temos a skin aqui também da Moitinha e da Astral, essas skins foram feitas por eles E tinha sido vazadas 7 skins, normalmente são 7 skins no passe de batalha, muita gente começou a teorizar que aquelas skins eram sim do passe Algumas delas se confirmaram como por exemplo o gênio da lâmpada A gente tem aí o gênio da lâmpada, muito maneiro, temos algumas runas no peito E se você já jogou o passe de batalha da temporada 6, você sabe qual é essa skin Na verdade essa skin é o Haas, um gênio na verdade, aí não é o da lâmpada mas é um gênio Ele tem até pergaminhos e também tem as runas no peito, ele não é azul e sim roxo Mas você pode ver que eles usaram de conceito pra fazer esse Então se já vazou várias e várias skins, pode acontecer de algumas dessas skins vazadas Serem algumas skins do próximo passe de batalha, quem sabe Imagina só uma dessas skins que aparecerem aqui ser uma das skins que vai chegar na temporada 7 do Fortnite Se não chegar no passe de batalha, pode chegar aí como skin, na loja de itens, como bundle e muito mais Então vamos ver aqui, vamos verificar, vamos comentar algumas coisas e mostrar pra vocês Várias skins, várias conceitos aí, algumas feitas por fãs, outras aí por empresas Mas pelo que parece, isso aí foi vazado pela própria Epic Games pelo fato de que eles fizeram uma pesquisa E essa pesquisa então acabou vazando algumas skins com arte conceitual E isso foi vazado pelo Leak, Suced e também pelo Hypex E bem, vamos começar aqui com algumas das skins Bem, começando aqui, parece ser uma menina japonesa ou chinesa, agora eu realmente não sei Mas ela parece ter ali um sobretudo samurai Desculpa se eu estiver falando algumas coisas que eu realmente não sei Ela tem ali algumas letras, como eu disse, não sei se é japonesa ou chinesa, mas eu acho que é japonesa Temos também ali na mão dela uma katana E também ela tem dois estilos pelo que parece Um estilo ali com uma camiseta e uma saia, até tem um cinto ali e esse mesmo cinto ali na outra que é um sobretudo O cabelo dela também muda e ela também tem uma máscara E no segundo estilo dela ali, ela parece ser uma humana normal E ali no outro parece realmente ela tem poderes, porque o olho dela já ia ficar branco, brilhante Muito da hora, insana demais e com certeza quando ela chegasse na loja, se ela chegar, eu vou estar comprando Aqui nós temos duas skins A da esquerda ali, referente àquele gato, Miauscus Cartoon, que chegou recentemente Só que agora com a moitinha, ficou muito da hora, muito bonitinha a moitinha E com certeza eu compraria, porque ela ficou muito legal E eu acho sim que ela pode chegar na loja Aproveitando aí o sucesso que o gato Félix ali fez aqui dentro do Fortnite Poderia trazer algumas skins agora relacionadas a esse tema aqui para dentro do jogo E ali do lado direito a gente parece que temos um rapaz Ou uma menina, não sei, porque ela tem um rabo de cavalo ali Ela também parece ser uma armadura E essa armadura tem quatro braços Porque as mãos delas estão aqui Só que a gente não sabe Se essas mãos estão presas, porque parece que tá presa ali com algumas amarras E esses braços mecânicos aqui seriam que segurariam a arma Ou no caso, será que na picareta ela segura com as mãos E quando você puxa a arma, ela puxa com as outras mãos Seria uma animação muito diferente, muito legal e bem diferenciada Até porque ela tem ali ó, uma máscara com dois olhos Ou uma maioria das pessoas Mas ela tem ali um olho azul e o outro vermelho Muito da hora E com certeza aí, se ela tivesse esse estilo aí de animação Seria muito da hora Aqui nós temos aí um axo, um axo meio de lava Parece ser de lava Muito da hora Parece mesmo realmente um axo normal Só que com um estilo diferente Quem sabe não pode ser realmente um estilo pra ele E não uma skin completamente nova Mas a curiosidade tá na skin da direita Parece um jacaré, sei lá, um crocodilo Só que muito diferente Meio robótico ao mesmo tempo ali Com algumas peças de plástico E a roupa dele ali parece aquele plástico de cama elástica Bem diferenciado, muito da hora E seria mais pra uma skin como meme Como por exemplo o peixoto, o banana Seria mais ou menos uma skin como essa Não estranha, é até legal demais E a única coisa que eu vou ficar aí curioso Será que se a gente colar na parede assim O bico dela atravessa a parede Não sei, quando ela chegar a gente pode testar Aqui do lado esquerdo nós temos uma skin totalmente branca Parece que ela realmente é futurística E eu tô sentindo que a próxima temporada A temporada 7 pode ter um teminho ali meio futurístico Ou pelo menos de neve A gente vai ver isso daí Mas parece muito que ela é uma cientista Ela tem até um foninho de ouvido ali Tipo um ponto pra poder escutar E do lado direito a gente tem um ouro Só que um ouro muito louco Que no caso seria os diamantes né Porque parece realmente com diamantes ali Até mesmo acho que é diamantes E não só isso A roupa dele tem uma coloração muito diferente E muito da hora Na minha opinião bem melhor que a ouro Normalmente a skin do ouro já é muito legal Mas essa daí tá absurda E com certeza eu compraria quando ela chegasse na loja Ou quem sabe ela poderia ser o estilo do ouro Já que é basicamente ouro com outra cor Aqui nós temos algumas skins Do lado esquerdo aqui a gente tem uma skinzinha Que é uma menina de cabelo ali amarrado Temos uma jaqueta bem estilosa com espinhos Ali na perna direita dela temos algumas munições Do lado esquerdo a gente tem uma tatuagem Temos meias E mano a skin tá muito da hora Muito bonita E parece ser aquelas meninas de anime Pelo menos pelos traços ali Parece ser bastante Já no meio a gente tem um agente do caos Do estilo completamente diferente Mas muito muito da hora Sei lá o que pode ser esse negócio atrás aqui da cabeça Mas a capa dele Sobretudo dele ali Parece que tá virando a gosma dele E mano com certeza Esse skin tá absurdo Tá muito maneira E seria muito da hora Se esse sobretudo também fosse como se fosse uma capa No caso a animação dele Quando você pulasse ele tem uma física Do lado direito ali a gente tem uma princesa Parece Parece a coloração dela A Chun-Li Só que não é Obviamente a gente tem uma coroa nela Então ela pode ser uma rainha Quem sabe uma parente do raça Até porque pelo que parece ele parece Temos algumas faixas roxas em volta dela E não só isso A gente tem ali também um sobretudo em cima dela Muito da hora mesmo E quem sabe ela poderia ser uma categoria 100 De um passo de batalha Aqui nós temos do lado esquerdo Um rapaz um pouco diferente Ele parece ser de pele de ouro Pelo menos pela cor Olhos verdes Temos granadas Do lado esquerdo ali Isso daí seria mais uma skin aí Da loja de itens Pelo que parece O tênis dele parece ser de neon Muito da hora Muito estiloso Por acaso E com certeza eu compraria Também tá usando a máscara Muito da hora aí E também temos chifres aqui Na parte de cima da cabeça Do lado direito ali A gente já tem um peixoto meio assustador O peixoto aí Meio nebuloso Muito da hora Com certeza eu pegaria Porque tá muito indiferente esse peixoto E mano Ele realmente é o peixoto Até o chapéuzinho dele ali tem Só que aqui no caso é com panos Cordas e amarras Temos moscas em volta dele Realmente esse aqui é bem macabro E provavelmente chegaria lá na temporada 8 Lá em outubro Pelo que eu acho Mano Combinaria muito Com uma skin dessa daí De Halloween aqui no Fortnite Aqui nós temos duas skins muito legais Do lado esquerdo aqui Parece ser um... Cara agora eu não vou saber Falar o que que ele parece Mas ele lembra um personagem De Assassin's Creed Não pelo chapéu Mas pela roupa Muito legal Parece ser um aventureiro aí Um herói Um ninja Muito bonito por acaso Ele tem aí esse pano em volta do rosto dele Também ele usa uma máscara Do lado direito também Um cara que usa uma máscara Só que parece ser de um leão Temos ele fogo também Temos uma katana absurda Mano Parece que ele é feito de metal E o tênis também Ele é muito estiloso Tem algumas faixas em volta do braço E também das pernas Muito da hora Provavelmente essa skin Seria sei lá Uma categoria 100 No caso seria upando ela Ele ia ficar mais metalizado Teria mais poderes Mais chamas E tudo mais Combina mais com uma categoria 100 Do que da loja de itens Aqui nós temos Do lado esquerdo aqui Parece a versão masculina Da algoz do pináculo Muito da hora Na minha opinião Melhor que a algoz do pináculo Por acaso Temos aqui no chapéu dele ali Parece que algumas faíscas Não rapaz Será uma faixa de luz Temos aí essa mochila dele Muito da hora Mano Isso daqui já é uma concept bem avançada Por acaso pode até chegar Do lado direito seria o Maníaco A versão masculina da Maníaca E parece muito Uma concept feita para o Cypher PK Não é Mas parece bastante É basicamente a skin da Maníaca Só que na versão masculina Aqui do lado esquerdo Parece aquela skin lá Que chegou no dia dos namorados Há muito tempo atrás Se o editor conseguir achar Ele coloca na tela pra vocês Ela tem algumas facas no peito E também ali munições Na sua perna esquerda Essa daqui já combinaria mais Com loja de itens Na minha opinião E do lado direito ali A gente tem um rapaz ali Que parece gostar de tecnologia Já que ele tem um headphone Também temos ali na mão esquerda dele Um dispositivo Que provavelmente ele fez No peito dele ali A gente tem um Durebug Que parece correndo Muito diferente aí E possivelmente Seria uma categoria 1 De um passo de batalha Do lado esquerdo aqui A gente tem uma skin Parecendo com aquela skin japonesa Que chegou na loja de itens Um tempo atrás Tem o cabelinho dela ali Alguma pena Parece uma pena gigantesca Do lado direito ali Parece aquele rapaz lá Vampírico Que chegou na temporada 6 Do capítulo 1 Só que a versão feminina dele Mano De novo Tá muito mais na hora Do que a original Eu gostei muito mais dessa E possivelmente Eu compraria muito fácil E essa daqui Possivelmente chegaria Na loja de itens também Do lado esquerdo ali Uma menininha Com uma camisa do Miaus Que nós temos ali No bolso esquerdo dela ali Parece ser aquela bolsinha Da caçadora de tesouros Do lado esquerdo ali Também um coraçãozinho Muito da hora Muito bonitinha Do lado direito Parece ser a Lux Um estilo com corte diferenciado E também ali Alguns arco-íris pelo corpo Até patins ali no pé dela Provavelmente ela teria Um emote embutido Igual aquela patinadora Que a gente tem aqui no Fortnite O Llamano Bombado Esse daqui tá muito da hora Possivelmente eu compraria Tem que ter um tapa-olho Muito estiloso E também tá segurando ali Uma pistola Muito da hora Do lado direito A gente tem aquele pirata Lá da temporada 8 Do capítulo 1 Muito da hora O estilo dele Galera, voltando Pode ser que algumas skins Dessas já saíram Com um estilo diferente Quem sabe essa skin Seria a principal E acabou chegando Aquela outra Na temporada 8 Mas a gente pode estar vendo Também esse pirata Aí na loja de itens Muito da hora Quer dizer, não é pirata Na verdade Esse daí é só uma caveira mesmo Muito estilosa Do lado esquerdo ali Tem uma menina segurando uma arma Não sei que arma que é essa Cabelo azul Muito da hora também Esse vídeo aqui é só o da hora Porque tá muito legal Temos aí também uma calça Sei lá, tem uns detalhes dourados ali Eu não consigo ver Alguma cultura nesses detalhes Do lado direito ali A gente já tem uma skin Preto e laranja Muito da hora A picareta dele é bem grande E temos ali também Parece uma marca aqui Na testa dele Não sei que marca é essa Mas também muito legal Tem granada Não sei se é granada ou bolsa ali Na sua cintura esquerda Do lado esquerdo aí A gente tem como se fosse Uma palhacinha Uma boba da corte Mas aí muito estilosa Pique e alerquina mesmo Muito da hora E do lado direito ali Um cara com uma espada gigantesca Que possivelmente seria A sua picareta Temos ali uma máscara Com uns chifres dourados A roupa dele toda dourada Também muito da hora E parece que aqui No seu lado esquerdo Seria um alce Não sei o que é Mas parece um cavaleiro Agora sim Do lado esquerdo Parece ser uma luxo No estilo diferenciado E com certeza Pra mim seria muito melhor Se fosse esse estilo da luxo Mas não impede Dessa luxo chegar na loja De itens skin Sabe? Temos detalhes de ouro também No seu braço Temos uma jaqueta Com alguns espinhos E do lado direito A gente tem a arca A arca Aquela anjinha do Fortnite Só que agora Com as asas de metal Parece Temos também ali Uma roupa Mais tranquila Parece ser de academia Não sei o que seja isso Temos ali tênis também E uma pochete No estilo diferenciado Aqui no peito Aqui do lado esquerdo Lembra muito a devorar Do Mortal Kombat Eu não sei se é Mas possivelmente Seria um estilo diferente Da luxo Do lado direito A gente tem o Jonas Vestido de banana Agora sim Uma concert de banana Não banana de verdade Muito legal também Diferenciado E possivelmente essa skin Aqui custaria uns 800 bucks Ou chegaria no par de batalha Do lado esquerdo aqui A versão feminina Daquela skin Preta com laranja Muito diferenciada também Lembra muito Mirror Zed Eu acho que é assim O nome do jogo Mais futurista Um cyberpunk da vida Do lado direito ali Uma... Um Groot Só que um Groot aí Florido Bonito Que no caso Seria algumas plantas Tem até alguns rolos Ali dentro Bem macabro Mas seria muito legal Porque é bonito E possivelmente Conforme você ia fazendo kills Pareceriam flores aí E quem sabe Até mesmo Essa skin aí Não seja base inicial Para aquela skin de almas Né Porque aí A gente pode tirar uns pontinhos Com olhos azuis Que é bem parecido Com aquelas alminhas Daquela skin Aqui do lado esquerdo A gente tem aquela skin Que a gente já conhece Possivelmente é uma concept Feita para chegar E chegou naquele estilo Ou até mesmo Um novo estilo Para ela agora Com neon em detalhes Certo? No meio ali A gente tem um estilo Bem, 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 bem mais minimalista Ou seja Uma concept bem básica Que no caso Seria de uma raposa Um lobo Eu não sei o que poderia ser isso Com rosa e azul Bonito E do lado direito ali Preto e laranja também Uma picareta ali Com algumas fumaças Não sei se é fumaça Ou seria como se fosse Aquela gosma Do agente do caos Eu não sei Mas parece ser fumaça Do lado esquerdo aqui A gente tem um gato Um gato parece chinês Não sei se é japonês Ou chinês Mas tem um gato aí Egípcio Eu acho que é egípcio Bem diferenciado também Algumas katanas aqui Do lado esquerdo Parece ser uma mochila Ou pelo menos Um suspensório Pra poder segurar aqui Esse cinto No meio aqui A gente tem um koala Um koala aí Na roupinha de urso Um koala de abraço Basicamente E essa daqui Do lado direito Um vampiro Aquele vampiro Que eu mostrei pra vocês Só que agora É na versão vermelha Do lado esquerdo O fofo de natal Quem sabe Um estilo pro fofo No natal Seria muito Combinaria bastante No meio ali Uma skin parecendo Com o cyberpunk Também com algumas almas Mesmas almas Que apareceu Tanto naquela skin florida Tanto naquela skin de almas Certo Cabelo rosa Muito da hora E do lado direito ali Uma skin muito bonita Na minha opinião Cabelo ali Normal Temos ali Óculos E também um chapéuzinho Uma saia Para as tatuagens Muito da hora Temos aqui do lado esquerdo Uma skin de som No caso tem um headset ali Algumas rodas de som Possivelmente Quando alguém tiver dançando Perto de você A skin vai ficar toda balançando Assim Com efeito sonoro Os wave from Muito da hora Do lado direito ali A gente tem um lobisomem Muito diferenciado Não sei se é um lobisomem Na verdade Mas parece ser É uma criatura na verdade Uma criatura Parece mitológica Não sei Tem umas correntes aqui Mas sai fogo verde Da boca Tenho medo Do lado esquerdo Uma temporal Completamente bizarro Uma temporal Meio que Corrompido Pelas runas Só que realmente Esse daqui Tá macabro mesmo Tá ligado Com olhos brancos Cabelo meio punk Tá muito da hora Mas meio medonho Mas tá da hora Do lado direito ali Uma skin Agora sim Uma parecendo muito Mirror Zed O preto E o branco E o vermelho Também Temos um fogo Parece ser uma O rosto de uma raposa Não sei Se eu tô vendo Coisa demais E ele parece que ele não tem A perna esquerda E ele tá usando uma prótese Da hora demais Muito louco E com certeza Eu pegaria essa skin aí Que é bem diferenciada Essa daqui É uma das skins Que eu mais gostei Com certeza aí É uma skin do reis Ali do baralho Muito da hora As picaretas dele Possivelmente teriam Vários estilos E mano De verdade Tá muito louco Essa skin Com certeza eu pegaria E quem sabe Ela não poderia ser Uma skin de passo De batalha Já do lado direito ali A gente tem uma skin Parecendo aquela De polígonos Que chegou no fortnite Recentemente Só que em vez De ser toda RGB Essa daqui É só de uma cor roxa E ela usa todo um macacão Toda uma roupa De agente Muito louca Tem algumas munições granadas Não sei o que que seja Isso aqui do lado esquerdo Dela Muito da hora mesmo Aqui nós temos Três skins Do lado esquerdo ali Um cubo Kevin Parece ser uma skin Do cubo Kevin Já no meio Parece um gladiador de fogo E do lado direito ali Parece ser um Astrojack Versão feminina Bem diferenciado E muito da hora Tem uma galáxia ali No capacete dele ou dela Não sei A gente não sabe Aqui a gente tem o estilo Uma bala no alvo Só que completamente diferente Tem uma RPG gigantesca Na mão dela Muito da hora Tem até um alvo aqui no peito também Parece até mesmo um personagem Do joguinho Canaco City A gente jogou recentemente No meio ali A gente tem um anjo caído Daquele bundle Só que na versão de fogo E do lado direito ali A gente tem Sei lá que criatura Seja essa Mas tem alguns tentáculos atrás Uma boca bem estranha Mas a roupa dele em si É muito da hora E foram essas então As skins Algumas delas Podem estar chegando Outras provavelmente Já chegaram aqui pro Fortnite Com estilo diferente Mas clica no like Se inscreve Comenta aqui embaixo Qual delas E o minuto dela Que você mais gostou Aqui no Fortnite Vou ficando por aqui galera Entra no nosso Discord O link tá na descrição Vou te mandar um código De um glider Que vem aqui dentro dessa revista Lá no meu Discord Então entra no nosso Discord Valeu galera Falou meu Fui Tchau